Invadiram o hospital Ananeri, na caixa d'água. Cadê o Vinícius Cunha? Os 12 homens entraram no hospital Ananeri por volta de meia-noite. Fortemente armados e com muitas ferramentas, eles se dividiram e renderam os seguranças das três portarias. Um deles foi obrigado a tirar a farda e entregar para um dos bandidos. Este vigilante, que prefere não se identificar, saia do vestiário quando foi surpreendido. Me pegaram, ou tentaram me pegar no caso. Eu corri, ele correu atrás de mim, tentou desfragar dois tiros, não pegou, porque a arma falhou. Um deles me pegou e pediu para que ele não fizesse mais isso, um dos colegas. Me botou sentado, tomou minha carteira celular e pediu para que ele levasse até aqui. Foi uma lidade coronhada? Entendeu no rosto. O alvo dos bandidos seria este posto bancário com caixas eletrônicos que fica no hospital. Como esta quinta-feira é dia de pagamento dos funcionários, os caixas foram reabastecidos com dinheiro, o que atraiu a atenção dos assaltantes. Segundo testemunhas, como não conseguiram chegar até o banco por não conhecer o interior do hospital, os bandidos ficaram nervosos e acabaram fugindo em três carros. Antes, roubaram os celulares, os rádios e o dinheiro dos vigilantes e de uma funcionária. Nenhum paciente ou acompanhante foi roubado. Os bandidos ficaram 30 minutos dentro do hospital. Diante do fato, o diretor do Ananeri vai solicitar mais segurança da Universidade Federal da Bahia, que administra a instituição de saúde. Embora a gente já tenha o acesso à polícia militar, já dá uma segurança para a gente diária, nós temos dois homens da polícia militar aqui dentro. Mas eu acho que a região em si precisa ser mais vigiada, pedir, na verdade, que a gente tenha disponibilizado um acesso maior à polícia militar e uma segurança maior. Até o fim da manhã, a polícia ainda não tinha informações sobre os assaltantes. Doze homens armados, hein? Agora, atenção, hein? Vamos fazer a ligação. Agora, cadê você, Adelson? Adelson?